Mas nesses 69 anos que você vai completar esse ano aqui, a festa, hoje ela é um patrimônio cultural do Brasil, né? A festa de Barretos. A cultura do Rodeio é uma coisa que a gente pode falar disso depois. A festa de Barretos, ela está para o turismo, para a cultura brasileira como um patrimônio cultural mesmo, né? É uma referência. A festa de Barretos, tem uma frase de um jornalista que eu também não sei de quem, mas eu gosto muito, que a festa de Barretos é onde o Brasil se encontra. Aí nós temos a queima do alho, que é um patrimônio, parece que é um movimento do berrante também, né? É uma coisa gozada, né? Quando você fala em ovo, de que bicho que você lembra? O galinha. Por que você não lembra da pata? Pois é. Porque a pata não faz barulho quando bota. Por que o berrante é um instrumento símbolo do sertanejo? Por causa do som, né? E muita gente não sabe que os toques de berrante têm significados. Podemos dizer que seria o celular do peão de antigamente, né? Então, pô, tá tudo pronto, boiada conferida, o ponteiro já pode abrir a porteira para soltar a boiada do estradão, tem um toque característico, que é o toque da solta. Porque tem dois mil boi aqui, o peão lá atrás e o outro lá na frente. Ele vê uma boiada vindo no sentido contrário. Uma cerca arrombada, uma ponte que rodou, ele tem que tocar o berrante para pedir o apoio da peonada que está atrás. Você consegue, em condições normais, né? O som do berrante, ele chega até três quilômetros. Então, é um instrumento símbolo do sertanejo, né? Eu estou estruturando uma palestra. Existe o concurso de berrante. E o arrefe tem junto com a queima do alho. Outra oportunidade é quando a boia, a xepa, a comida está pronta. O cozinheiro está em um toque avisando que a moçada pode chegar perto da trempe, que é o fogãozinho montado, que a boia está pronta, né? Eu estou estruturando uma palestra. Está pronta, já fiz um treino. Eu fui muito formal nessa primeira. O pessoal disse que eu tenho que ser mais solto. Então, no segundo treino, eu espero melhorar. Eu valorizo muito o berrante. E talvez um dos maiores berranteiros do Brasil, que faleceu não faz muito tempo, que é o Alceu Garcia, né? Que ele foi quase 40 vezes campeão do concurso de barretos. Do concurso de berrante em barretos. E aí